A unição do Boa Noite do Luiz de Mirante aí galera, depois da chuva, estamos chegando em nome do PT e do Municipal É nome da nação do PT e nome do Tchambi, que é o Tchambi, que é o Tchambi, que é o Tchambi, que é o Tchambi Boa noite, Walker Alô galera do lado esquerdo, alô galera da Parim Boa Noite do Luiz de Mirante, como é que tá galera por aí? Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pelo desejo, galera dos camarotes, imetável os camarotes aí galera Obrigado pelo desejo, galera dos camarotes, a galera do Corinthians, a galera do Lapisqueiro aí galera Boa Noite galera, quem tá feliz, pode gritar aí Boa Noite do Luiz de Mirante Boa Noite do Luiz de Mirante Agora, vamos ser mais a pouco agora, comandante. Queria dar uma notaria com o seforço de 8 segundos pra dizer que nós vamos começar o sábado depois da chuva, mais ou menos assim. Tá com jeito aí que vem aqui agora. Eu estou lá com direito em nome do comercial Péu, com os pneus. Obrigado, galera, tá no cima, tem que bater o pago, galera, com o bão. A galera tem que gritar, gritando, grita, galera, que voltou, meu tio. Você tem a sábado de palmas da chuva, gente, aê. Valeu, Jô Luan, o verdadeiro e original. Alô, galera, do lado esquerdo, o bolete, aê, galera. Está batendo e aportou o moitinho, alô, galera. Obrigado, galera.